A Polícia Rodoviária Federal deu início, nesta semana, à Operação de Combate à Criminalidade, Tamoio 2. Em Santo Inês, as ações foram intensificadas. Nesta terça-feira, policiais rodoviários faziam uma operação na área de fiscalização da Unidade Operacional do Município e abordaram um motociclista sem utilizar o capacete. A equipe solicitou os documentos do veículo, mas o condutor informou não possuir. Ao realizar a consulta pelos elementos de identificação da motocicleta, foi constatado que havia uma ocorrência de roubo no sistema da PRF. O fato curioso dessa abordagem é que, na verdade, os policiais foram abordados devido ao condutor estar sem capacete. E aí, após a abordagem inicial, onde foi verificado que a infração administrativa, apenas a infração administrativa de trânsito, é feita uma análise minuciosa do veículo. E aí foi visto que os dados identificatórios do veículo em si estavam com ocorrência de roubo e furto. Ocorrências como essas são frequentes aqui na região de Santo Inês? Sim, nós temos pego muitos veículos, tanto automóveis, caminhões, como motocicletas roubadas. Os roubos, a maioria não aconteceram aqui, mas teve o destino dos veículos em Santo Inês. Então, a gente está alerta para esse tipo de ocorrência, o que tem acontecido recorrentemente aqui na nossa circunscrição. Em outra ação, a equipe atuou em uma ocorrência bem rara de acontecer. A Polícia Rodoviária está aí para todas as situações. A equipe se deparou com o carro parado na rodovia. A princípio, você desconfia um veículo parado na rodovia, num lugar ermo, na parte noturna. E aí foi feita a abordagem e foi verificado que estaria uma senhora no trabalho de parto. E a equipe prontamente atendeu, foi feita a escolta do veículo, liberando o trânsito para que chegasse o mais rápido possível ao hospital. E, graças a Deus, nesse caso, deu tudo certo. O chefe da Polícia Rodoviária Federal em Santo Inês, o Anderson Carlos, destacou ainda que o fluxo de veículos nas BRs 222 e 316 que passam pelo município está aumentando de forma gradual. O fluxo tem aumentado gradualmente, né? A gente percebia, na início da pandemia, percebeu uma diminuição, mas logo que as coisas não podem parar, né? Então os caminhões voltaram a circular, do gênero alimentício, e agora, com essa flexibilização, aumentou um pouco também o trânsito. Nós podemos dizer que aumentou muito, mas teve um certo aumento. O chefe da PRF alerta ainda para que os condutores respeitem as normas de trânsito. Mesmo com a pandemia, as regras de trânsito não mudam, né? As leis de trânsito, os cuidados com veículos, os cuidados na atenção a dirigir os veículos, eles não mudam. O trânsito mais lento pode dar uma leve impressão de você andar mais rápido. Isso também causa acidentes. Então, é importante sempre orientar para as normas de trânsito. É importante destacar que a PRF está de olho em tudo isso. Justamente. Nossa fiscalização não parou nenhum dia. Inclusive, nossas apreensões aumentaram durante a pandemia. A PRF não para, é um serviço 24 horas, semanalmente, mensalmente, diuturnamente. Nós estamos aí para trabalhar.